Olá gatinho, olá gatinhas, eu sou a Carol Make Love, mais conhecida como Carol Boneca e se você já gostou desse vídeo, já deixa aquele like, acompanha aí o meu canal secundário o meu canal secundário lá é o Danço Funk, meu canal secundário é Carol Boneca Oficial se inscrevam lá gatinho, vocês não vão se arrepender, tá bom? Sejam todos bem-vindos a cada seguidor, obrigada por todos os seguidores que estão me seguindo desde o começo do canal, sejam todos bem-vindos novatos, as novatas, espero que gostem do meu canal cheio de conteúdos, tá bom? E é isso aí gatinhos, hoje eu vou mostrar minha make, olha só que vestido top que eu tô hoje, vou fazer um desfile desse vestido aqui no final desse vídeo, esse vídeo ficou maravilhoso, caiu super bem pra mim, não é querendo se vangorear, mas ele ficou muito top mesmo eu amei esse vestido novo, esse vestido é novo e eu tô amando ele, devia ter comprado uns 10 só dele e é isso aí gatinhos e gatinhas, o tema de hoje é o ser humano, ele se importa muito com o negativo, não se importa ele soma mais o negativo do que o positivo, ou seja você pode fazer milhares de coisas boas na sua vida, muitas coisas por uma pessoa mas ela vai sempre julgar você pelo seu erro, isso mesmo vocês já gostaram? Já deixa aquele like, deixa o comentário, sua sugestão que conta muito aqui no canal deixa seu comentário se já aconteceu isso com você ou se já, ou que tá acontecendo isso com você neste momento tá bom? Que muitas pessoas, você pode fazer mundos e fundos pra essa pessoa ou no seu trabalho, não é só no relacionamento, é na faculdade, no trabalho no relacionamento, na convivência em casa, com familiar, amigos, marido, filhos o ser humano, você pode fazer muitas coisas boas, né mas ele sempre vai pegar naquele ponto negativo, sabe aquele ponto negativo que vai destruir toda aquela coisa boa que você fez então valorize, gente, valorize as pessoas não é porque ela errou uma vez que você vai julgar ela valorize essa pessoa, porque todo mundo tem defeito então todo mundo merece uma segunda chance pra mostrar o melhor pode ser no trabalho, na faculdade, em qualquer circunstância da vida não importa o que ela fez mas então, ver, ver o histórico da pessoa se tá batendo só com aquele negativo eu acho que não, né porque às vezes, na maioria das vezes é uma pessoa boa, né competente, maravilhosa mas só por causa de um errinho assim, gente já, a pessoa já vem julgando você com quatro pedras por causa de uma coisa que você fez eu vou dar um exemplo no trabalho eu, particularmente, quando trabalhava fora, né eu fazia de tudo mas o que estragava, eu chegava atrasada por isso que eu não conseguia trabalhar para as pessoas, gente todo o meu trabalho eu sempre cheguei atrasada todos todos os trabalhos desde quando eu comecei com 17 anos de carteira registrada eu chegava atrasada tipo, perdi a hora tipo, me arrumando perdi ônibus eu sempre perdia hora e eu era o tipo de pessoa que fazia tudo certinho bonitinho não ficava arrumando confusão fazia as minhas coisas quietinhas era minha fazia bem feito por sinal mas eu era julgada porque eu chegava atrasada por exemplo então, tipo assim acho que as pessoas deveriam deveriam, não deve reconhecer a capacidade das pessoas não só no lado negativo mas no lado positivo isso está em tudo em tudo, gente em qualquer área da sua vida o ser humano sempre vai gerar você então, gente, vamos começar vamos começar a valorizar as pessoas dar uma chance se a pessoa fez errado é só chegar lá e explicar para a pessoa mas é que a pessoa continuar voltando no erro aí sim ali tem alguma coisa errada entendeu? mas vamos ter mais pacientes ter mais pacientes com as pessoas já sofri muito, sabe? com esse tema de, tipo eu sou uma pessoa maravilhosa mas por causa de um erro a pessoa chega lá e te desmorona tudo só porque você fez uma coisa de errado isso está errado isso não está certo vamos valorizar o que é bom nas pessoas o lado positivo vamos esquecer o lado negativo o lado negativo faz de conta que não existe eu sei que se você é um chefe se você é uma professora se você tem um namorado ou uma namorada que é deste jeito tipo, ela é perfeita mas elas tem uma coisa que não estranha vamos sentar e conversar nada mais, nada menos que é melhor doar um diálogo, né? um diálogo normal sem gritaria com paciência coisa que eu não tenho muito, né? mas vamos conversar sem vir com quatro pedras na mão entendeu? com a sua esposa com o seu filho com a sua filha vamos conversar vamos dialogar vamos valorizar as pessoas valorizar o positivo chega de negativo deixa o negativo pra lá foi de conta que o negativo não existe mais vamos viver o positivo vamos conversar respeitosamente com as pessoas dialogar vamos amar o próximo é isso que a sociedade está precisando hoje vamos amar o próximo vamos valorizar o positivo vamos esquecer o negativo não é porque ela fez uma coisinha assim que você vai desmoronar uma pessoa chega lá e conversa com ela não julgue ela não é porque ela chegou tipo, atrasada uma vez você já vai crucificar a pessoa não você vai chegar vai sentar lá e vai conversar com a pessoa vai conversar em primeiro lugar com calma com calma educação não chegar menosprezando uma pessoa eu vou contar um fato que aconteceu comigo que eu nunca vou esquecer desses fatos entendeu de quando no meu último emprego que faz três anos atrás que eu trabalho pra mim no meu último emprego que tipo depois desse eu nunca mais trabalhei pra ninguém foi assim eu precisava de uma consulta né que eu ia operar nas varizes e eu não avisei o meu chefe tudo bem eu deveria ter me avisado mas eu mandei uma pessoa avisar e eu acho até hoje que essa pessoa que era tipo o braço direito né o baô líder né do meu chefe e do meu ex-patrão ele falou assim ah eu não avisei você que deveria ter avisado mas eu falei pra você avisar você que cuida da equipe né ele era o braço direito pois então eu acho não ele tem certeza que ele avisou chegou no outro dia só gente só porque eu não tinha comunicado que eu tinha que sair mais cedo ele já veio com quatro pedras na mão e tipo isso eu achei um absurdo gente eu achei um absurdo eu tinha 23 anos hoje eu tenho 26 muitas coisas já mudaram já aconteceu comigo já amadureci o suficiente mas se fosse hoje em dia eu não ia deixar barato não gente aquela época eu deixei batido porque eu precisava mas não é porque a gente precisa de uma coisa tipo emprego de uma pessoa tá no seu lado que a gente vai aguentar esse tipo de coisa mas não durou muito tempo gente não durou muito tempo esse emprego sabe o que eu fiz perdi as contas melhor coisa que eu fiz pedi minhas contas trabalhei pra mim foi até melhor pra mim ele mesmo falou uma vez assim é você aqui aqui você tipo como era um emprego que não era fácil que era um auxiliar de faxina né que eu trabalhei ele falou assim esse emprego vai abrir várias portas pra você tipo eu fiquei sem entender né e foi mesmo porque porque eu vi que a vida é bem difícil e a gente tem que lutar pelo que a gente quer de melhor e foi isso que eu comecei a fazer a partir deste emprego então a males que vem para o bem é uma coisa ligando a outra então assim a gente tem que ligar o mais positivo do que os negativos eu nessa eu comecei a me importar mais com os comigo tipo assim é ouvir as coisas positivas né que já que eu tava num emprego ruim eu comecei a ligar os positivos que eu podia ser capaz de empreender de fazer por si própria entendeu então faça isso faça por si próprio que é muito importante também na vida de cada ser humano converse não é com quatro pedras na mão que a gente vai resolver alguma coisa né se fosse assim o mundo seria perfeito mas ninguém é perfeito pare de se importar com o negativo se importa com o positivo e os pensamentos influenciam o positivo e o negativo se a gente pensar negativo você já sabe o que vai acontecer né só se a gente pensar positivo só vai acontecer coisas boas né então vamos fazer nossa parte tá bom galerinha espero que tenham gostado desse tema de hoje muito complicado na sociedade muito obrigada por ter me ouvido me escutado por estar aí acessando o meu canal me seguindo e tal agora eu vou mostrar a minha make e meu look pra vocês tá bom olha essa que mara ficou essa make gente agora eu vou dar aquele desfile eu vou entrar vou abaixar a câmera pra vocês verem olha só espero que tenham gostado tá gente um beijo e até a próxima tá gente Vamos lá.